De repente você me apareceu Eu fui sentindo por você grande paixão Chegou chegando neste peito apaixonado E fez morada dentro do meu coração Chegou chegando neste peito apaixonado E fez morada dentro do meu coração Agora vivo cheio de felicidade Tenho vontade de te mandar uma flor E um verso lindo pra você minha querida Que é a ração da minha vida Que conquistou meu amor Agora vivo cheio de felicidade Tenho vontade de te mandar uma flor E um verso lindo pra você minha querida Que é a ração da minha vida Que conquistou meu amor De repente você me apareceu Eu fui sentindo por você grande paixão Chegou chegando neste peito apaixonado E fez morada dentro do meu coração Chegou chegando neste peito apaixonado E fez morada dentro do meu coração Agora vivo cheio de felicidade Tenho vontade de te mandar uma flor Que é a ração da minha vida Que é a ração da minha vida Que é a ração da minha vida Que conquistou meu amor E a ração da minha vida Foi depois que meu amor foi embora Que eu passei a viver neste sufoco Abandonado igual cachorro sem dono E apresentando vários sintomas de louco Pensar em um homem sufocado na paixão Fiquei sem chão bebendo de bar em bar Destino ingrato que me fez ficar assim E o que será de mim se meu amor não voltar Pensar em um homem sufocado na paixão Fiquei sem chão bebendo de bar em bar Destino ingrato que me fez ficar assim E o que será de mim se meu amor não voltar Foi depois que meu amor foi embora Que eu passei a viver neste sufoco Abandonado igual cachorro sem dono E apresentando vários sintomas de louco Pensar em um homem sufocado na paixão Fiquei sem chão bebendo de bar em bar Fiquei sem chão bebendo de bar em bar E o que será de mim se meu amor não voltar Pensar em um homem sufocado na paixão Fiquei sem chão bebendo de bar em bar Destino ingrato que me fez ficar assim E o que será de mim se meu amor não voltar Fiquei sem chão bebendo de bar em bar Fiquei sem chão bebendo de bar em bar Alô meu povo É o Nino Paza chegando na pisadinha Eu quero o teu abraço Eu quero o teu beijo Eu quero o teu amor Me agarra que eu deixo Eu quero o teu abraço Eu quero o teu beijo Eu quero o teu amor Eu quero o teu amor Me agarra que eu deixo Você é meu encanto É flor do meu jardim Eu quero o teu perfume Bem pertinho de mim Me apaixonei por ti Por que que você não vem? Uma noite de amor Nunca fez mal a ninguém Eu quero o teu abraço Eu quero o teu abraço Eu quero o teu beijo Eu quero o teu amor Me agarra que eu deixo Eu quero o teu abraço Eu quero o teu beijo Eu quero o teu amor Me agarra que eu deixo Eu quero o teu abraço Eu quero o teu beijo Eu quero o teu amor Me agarra que eu deixo Eu quero o teu abraço Eu quero o teu beijo Eu quero o teu amor Me agarra que eu deixo Você é meu encanto É flor do meu jardim Eu quero o teu perfume Bem pertinho de mim Me apaixonei por ti Por que que você não vem Uma noite de amor Nunca fez mal a ninguém Eu quero o teu abraço Eu quero o teu beijo Eu quero o teu amor Me agarra que eu deixo Eu quero o teu abraço Eu quero o teu beijo Eu quero o teu amor Me agarra que eu deixo Eu quero o teu beijo